Bem-vindo, meu amigo! Bem-vinda, minha amiga, que chegou aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Estamos aqui hoje com o tema, quem será esse novo amor que entrará em sua vida? Vamos descobrir juntos? Para isso, eu peço para que você se conecte com uma das duas opções de leitura. Temos o Lenormand, de Madame Lenormand, e o Baralho Cigano tradicional. Para ambas as tiragens, teremos o Tarot e os Anjos do Romance. Com qual das duas opções você quer obter a sua mensagem? Se você sente que deve ouvir as duas opções, fique à vontade, faça aquilo que o seu coração lhe intuir. Quem será esse novo amor que vai entrar em sua vida? Ao final da segunda leitura, teremos a nossa oração, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E se você deseja que ela interceda por você, promova a abertura de caminhos para que você alcance o vitória, o sucesso, o prosperidade, e que realmente dê fim às crenças limitantes que possam estar travando o seu desenvolvimento, deixe seu nome aqui abaixo nos comentários. Que nós vamos juntos pedir à Nossa Senhora Desatadora dos Nós que interceda por nós. Eu me intenciono junto a vocês, porque também sou devota de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Mas antes, vamos à nossa tiragem? Com qual opção você se conectou? Vai ouvir as duas? Porque sente que deve ouvir as duas? Fique à vontade. Vamos iniciar com o Lenormand, de Madame Lenormand. Vou deixar a segunda tiragem aqui ao lado. E vamos trabalhar, vamos aqui ver as energias. Vamos juntos? Que Santa Sara, Nossa Protetora, nos cubra com seu manto celestial. Afaste as negatividades que, por ventura, estejam querendo nos atingir. Senhora Protetora dos Ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine a nossa caminhada. Assim seja, assim é, e assim está decretado. Quem será esse novo amor que entrará na vida dos meus amigos e amigas que aqui estão conosco? Certamente eles não chegaram nesse vídeo à toa. E há uma mensagem canalizada do universo para ser entregue a cada um deles. Gratidão pela oportunidade. Assim seja, assim é, e assim está decretado. Vamos? Interessante, muitíssimo interessante. Esse novo amor que chega para você, tá? Me mostra que vocês ainda não se conhecem ao vivo. Me mostra que algumas de vocês já estão em troca de comunicação. Eu vejo as nuvens, que não permite enxergar essa pessoa claramente ainda, mas há o sol por detrás das nuvens. Por isso que eu lhe digo que esse novo amor, para muitas de vocês, vocês não se conhecem ao vivo, mas sim, já se comunicam. Ou até já se viram rapidamente, já cruzaram o caminho um do outro em alguma situação, mas hoje estão distantes, mas se comunicam. Há pontes aí que ajudam a vocês se comunicarem ou que vai ajudar, tá? Porque também se trata de uma previsão. Me fala aqui, novo amor realmente aqui é novo, tá? Não me fala de pessoas de um passado que você já se relacionou num passado, não, tá? Aqui é a energia do novo chegando em sua vida. Mostra essa pessoa superando obstáculos, tá? Me fala sobre obstáculos realmente ligados à distância ou horários, questão de horários de agenda. Às vezes um de vocês pode ter jornada dupla, ou tem que se dividir em três, em quatro, né? Pra fazer, né? Conseguir dar conta da demanda do dia e não tá encontrando um tempo pra se dedicar realmente a esse setor de sua vida. E ou ele, ou você, tá? Independente do gênero, tá? Essa pessoa, esse ser amado. E me mostra vocês superando esse obstáculo, dando um jeito, dando aquele jeitinho pra que isso possa ocorrer, esse encontro de vocês. E vejo você sendo muito querida, tá? Essa pessoa realmente, deixando bem claro as intenções, no sentido de que tô mesmo interessado por você, manda um emoji, manda, sabe, aquele coraçãozinho, ou até mesmo te proporciona surpresas, manda te entregar. Aí, se vocês têm essa possibilidade de intimidade, independente da distância, manda, faz algum agrado pra você, tá? Porque quando cabra, quando a mulher tá apaixonada, distância é o mínimo, é apenas um tempero, né? Pra aguçar essa vontade de querer estar junto. E quando a gente gosta, a gente sabe muito bem como agradar, né? O grande mistério, a grande sacada é sempre manter essa chama acesa, né? Essas coisas que as pessoas utilizam pra conquista, a conquista tem que ser diária dentro da relação. Não é porque você conquistou que agora a beleza tá tudo tranquilo. Não. O relacionamento é a conquista diária. É muito mais... Muitas pessoas querem viver um novo amor porque quer aquela sensação, né? Da paixão e viver um amor. Mas estar sozinho, muitas vezes, é muito mais fácil do que estar com alguém. Porque quando você se propõe a viver uma vida a dois, você tem que ter essas conquistas diárias. Não é apenas conquistar pra estar junto ali naquele primeiro momento. É conquistar pra passar tempo junto, né? Vamos lá. Aqui me fala sobre pessoas ligadas à arte ou que gostam muito da parte artística. Desde museu, pintura, artesanato, arquitetura, tá? Eu vejo aqui... Vejo pessoas, sim, tá? Da área jurídica, da área de mercado, tá? Mercado que eu digo, mercado financeiro, tá? Também vejo pessoas ligadas ao direito e bombeiros militares em específico. Pessoas que gostam da arte também, como hobby e passatempo. Apreciam cultura, tá? É uma pessoa que você não vai sentar pra conversar sobre o reality. Ou sobre a novela. Provavelmente vocês vão ter conversas que realmente vão trazer um conteúdo. Vão enobrecer a vocês com o conteúdo. Não é uma pessoa que se pega a efemeridade, tá? Algumas de vocês, essa pessoa, trabalha muito com viagem, tá? Também viaja muito, se desloca muito. E talvez por isso tenha essa dificuldade. Por ser ligado, pode ser que trabalhe, seja a gente, tá? De algum artista também, ou que trabalha na área, nesse setor de artes, de música. A verdade, essa pessoa que entra na sua vida, vem com verdade, tá? E é logo em breve, é mais rápido do que você imagina. Os anjos do romance aqui te confirmam, tá? Esse novo amor que chega pra você, vem logo em breve. É coisa rápida pra acontecer aí na sua energia. Acredite que realmente é algo pra ocorrer, que vai ser muito grandioso para ambos. Me fala sobre proteção, tá? Me fala sobre uma pessoa que realmente tá em busca de um relacionamento. De viver algo que realmente agregue juntos. E não só pra passar tempo pra... Não, não é esse caso dessa pessoa. É uma pessoa que... E valoriza com quem tá junto, tá? É uma pessoa que gosta de agradar com quem se estar junto. E veja essa pessoa indo até você. Criando essas pontes pra vocês realmente poderem se encontrarem. Se você ainda não tem ninguém nessa energia, na tua vibração, aguarde que é logo em breve. E se você já tá aí se comunicando com alguém diante das distâncias, eu vejo, sim, vocês podendo encurtar essa distância. Veja essa pessoa realmente interessada em superar essas barreiras pra promover esse encontro, tá? Vejo vocês se encontrando em algum ambiente, onde pode ser museu, pode ser cinema, uma peça de teatro, tá? Não vejo balada, essas coisas não, tá? E... Vejo essa pessoa te admirando muito, verdadeiramente, tá? E realmente alguém novo é alguém que vai te trazer um novo início, uma nova perspectiva dentro de uma relação a dois. Aproveita, os caminhos estão abertos, os obstáculos serão totalmente superados. Se houver alguma dificuldade aí, algum empecilho pra que ocorra esse encontro logo. Isso será superado, tá? E vai ser só um tempero pra deixar aí esse caldeirão de amor mesmo fervendo e com bastante sal mesmo pra dar gosto, tá bom? Não sal pra aumentar a pressão, mas sal pra dar gosto, tá? Tudo na medida certa. E essa pessoa realmente fazendo, deixando claro as intenções, mas sem ser invasivo, sem penetrar de uma forma que vá te... Sabe você se sentir desconfortável, não? É uma pessoa que sabe falar, sabe lidar, sabe o trato com o outro, tá? Aproveite que isso é logo em breve, realmente, em sua vida. E aí, cabe a você querer dar continuidade nessas pontes ou não, né? A vida a gente não tem que... Não é porque vem um novo amor que a gente tem que se agarrar logo no primeiro. Você não tá de promoção. A vida das oportunidades. E saiba aproveitar dessas oportunidades pra que você realmente seja feliz verdadeiramente numa vida a dois. E não se contentar com migalha só porque essa oportunidade que apareceu é ele, é essa a oportunidade. Não. Você tem a opção de escolha. Quando você vai comprar uma roupa, não tô comparando amor a uma roupa, mas é só uma figura de linguagem, tá? Se você vai comprar uma roupa, você não vai levar porque fica apertada. Se você não se sente bem, você vai levar só porque você quer comprar naquele momento. Se você pode esperar uma semana, alguns dias, ou a loja do lado tem uma que realmente tem um caimento melhor e seja até mais em conta, entende? Então, é também preciso compreender que não é no primeiro... Numa condição, assim, de estar se afogando, não é no primeiro pau que você vai se agarrar, porque às vezes o pau pode ser jacaré. E aí, ó, entende? O que não é o caso aqui, é só uma palavra mesmo aqui, que enquanto tava tirando a gente tá conversando, tá? Mas isso é muito importante, esse amor próprio e saber reconhecer o que você realmente quer e deseja no outro. Às vezes o outro pode ser o príncipe encantado, mas tem algo ali atrás que te... Tem alguma situação que te impede de se abrir verdadeiramente. Acontece. Escuta a sua intuição. Pode ter certeza que sozinha você não fica. E é muito melhor a gente ir... E o primeiro amor que nós temos que ter é o amor próprio, tá? O amor por nós mesmos. Vamos agora a quem se conectou à segunda leitura. Olha, amor, paixão aqui, ó. Quem será esse novo... Aqui já entra, tá? Com bastante fogo, com bastante intenção, desejo, tá? Me fala sobre aquela química que o... Ai, você chama até o bombeiro da outra tiragem pra apagar esse fogo. Brincadeiras à parte. Meu amigo e minha amiga, se você quer que Nossa Senhora Desatadora dos Nós interceda por você, que promova a abertura de caminhos em sua vida, deixa seu nome aqui abaixo nos comentários, que ao final dessa segunda leitura, teremos a nossa oração, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Mas antes, vamos aqui com vocês. Quem será... Quem será esse novo amor que entrará em sua vida? Por que você tem uma carta aqui do lado de fora? Vem pra cá, rapaz. Ora, mas pois... Vamos. Centra. Que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial. Afaste as negatividades que, porventura, estejam querendo nos atingir. Senhora Protetora dos Ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. O plano espiritual está autorizado a se manifestar, para que assim possamos canalizar as mensagens que serão entregues aos meus amigos e amigas, que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Quem será esse novo amor que entrará em sua vida, meu amigo e minha amiga? Vamos descobrir. Proteção, carinho, portas que se abrem. Hum, alguém que tem poder, tá? Até um pouco territorialista demais, mas vamos ver aqui. É uma pessoa já madura, experiente, pode já ter passado por outras relações na vida, mas hoje se encontra aí solteiro, tá? Pode ser que essa pessoa seja assim, divorciada, tá? Mas está seguindo o caminho dele ou dela e está buscando ser feliz. E aí eu vejo os caminhos de vocês se esbarrando, tá? E vocês aí podendo se conhecer, tá? Esse novo amor que entra na sua vida está chegando no seu destino. E eu vejo essa pessoa abrindo portas, tá? E não somente uma relação, mas eu vejo essa pessoa te dando oportunidades. Não vai ser apenas amor aqui não, tá? Eu vejo que é uma pessoa de um coração muito bom, tá? Independente da química que vocês venham a ter, é uma pessoa muito bem relacionada. É uma pessoa que vai te proporcionar oportunidades de expansão intelectual e profissional, tá? E essa pessoa sabe muito bem diferenciar o que é amor e o que é negócio também. É uma pessoa muito madura, muito experiente, muito safa também, tá? Muito... É uma pessoa que se você jogar, cai em pé. Só cai em pé. Não se esborracha todo não, tá? Essa fase dessa pessoa aí já passou. Já foram tantos cruiscretos que ele já aprendeu a já rezar o texto todinho, tranquilinho. Vamos ver aqui o tarô que tem pra te dizer sobre esse amor que vai entrar em sua vida. Que já está aí no seu caminho, chegando pra você. Pode ser alguém novo que cru... É alguém novo mesmo, tá? Que é novo, tá chegando nos seus caminhos. Alguém que entrou novo num curso, no trabalho, chegou na vizinhança tem pouco tempo, tá? Interessante. Muito interessante. Essa pessoa tem de tudo pra te promover bons momentos, tá? Eu vejo essa pessoa com... É bem de vida. Essa é a palavra. É uma pessoa bem de vida. É uma pessoa que tem negócios de família, tá bom? Não que essa pessoa tenha... Trabalhe diretamente no negócio da família, entende? Pode ser uma família que tem um escritório, uma empresa... Trabalhe no mercado, tá bom? Que tenha uma estabilidade. Isso é um detalhe pra você conhecer, tá? Eu vejo a mãe dessa pessoa... Foi alguém muito importante dentro do meio que atuava, tá? Pode ser que ela tenha trabalhado na área de farmácia, de ciências, tá? Era uma mulher muito à frente do tempo dela. É uma forma de você reconhecer. E eu vejo você se dando muito bem com essa pessoa. Com essa mulher, tá? A energia feminina da mulher, da mãe, é muito forte na presença dessa pessoa. E isso diz muito da personalidade dele ou dela. É uma pessoa que respeita muito. Se você der oportunidade, vai pintar e bordar. Mas se você souber impor os limites, vai tranquilinho dentro dos limites. E te valorizando e te respeitando sempre, tá? Vejo que essa pessoa tem essa questão da família, tá? Do lado da mãe. Mas ele ou ela segue mais pra área jurídica. Sai muito forte aqui na área jurídica. Ou é já servidor funcionário público. Tá? Tem um emprego aí, mas faz jornada dupla. Sim, tá? Vejo que tem um emprego de estabilidade. Mas que faz outra coisa. Porque é uma pessoa que tem uma mente muito... Funciona muito. E essa pessoa não acredita que... Não quer perder tempo. Tempo é dinheiro. E essa pessoa reverte muito bem o tempo em dinheiro, tá? É uma pessoa que gosta de certos luxos. E por isso mesmo, trabalho faz acontecer, tá? É uma pessoa que não tem um emprego só. Tem um trabalho instável já. Mas tem um outro por fora que é ligado ao hobby. Ou que se sente bem fazendo e ganha dinheiro com isso, tá? Pra se propor aos luxos. Costa do carro do ano, tá? Uma pessoa que gosta muito de cuidar do carro. E fica a chave aí. Pra você agradar essa pessoa depois, mais pra frente. Que agradar essa pessoa, agrada a mãe. É tiro e queda. Vejo coisas ligadas à saúde. Essa mãe, tá? Ela tem negócios ligados aos hospitais, à saúde. É alguém realmente que foi muito importante. Hoje já vejo ela mais tranquila. Não vejo aposentada. Pode não ter mais o mesmo nível de trabalho. Mas faz também. Não consegue também ficar parada. Entende? Faz seus bicos até pelo negócio. Finança e carreira. Tá? Essa pessoa, se assim você desejar, tá? Vai te proporcionar casamento e tudo. Do jeito como manda cartilha. Até pelos valores que essa pessoa acredita e vive. Tá? Essa pessoa acredita no valor familiar, no casar, matrimônio, filhos. Acredita muito nisso. Tá? E foi até uma decepção esse divórcio, desse novo amor passado. Tá? Essa pessoa foi traída, tá? Ou teve muitas crises de ciúme, mexeu, alguém descobriu algo. E aí pintou, aí acabou a segurança. A insegurança, achou passagem. E aí tudo desenrolou, tá? Mas eu vejo hoje essa pessoa muito mais madura e experiente. E aí sim, agora vivendo um relacionamento de valor. Tá? E pode ter de tudo pra ser com você. Aqui eu te digo, é uma oportunidade, assim. Não tô dizendo pelo dinheiro não, mas pela pessoa, sabe? É uma pessoa que realmente batalha pelo que quer. Não fica perdendo tempo. Reverte o tempo livre em produtividade. Vai te abrir portas. Já vejo que mora muito ligado com a mãe, tá? Tem residência, mora sozinho. Mas vira e mexe, vai passar o tempo com a mãe também. Porque não tem, né? Não é casado, tem namoro. Quando quer ir pra mãe, vai. Sem problema nenhum. Mas essa pessoa se arca, tá? Ela tem a condição de se bancar. Tá? Quando quer, é solteiro. Tá? É solteiro, tem a sua vida de solteiro também. Quando quer levar lá pro, né? Pra casa, leva. Tá? Então, fuja do básico. Fuja da mesmice. Se você quer conquistar o coração dessa pessoa. Porque o mesmo do mesmo, essa pessoa já tá aí cheia. Pode até escolher, tá? Porque, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que se deslumbram pelo dinheiro. E essa pessoa é o que mais tem. É coisa, gente que só quer ali, né? Coisa assim de momento. Você entendeu o que eu quis dizer? Então, você se valorizando e realmente demonstrando que quer enxergar a essência, a verdade, quer fazer e acontecer. Você também é batalhadora. Não me deu dinheiro. Não me deu o peixe. Me deu a vara. Entende? Me deu a vara e o anzol que eu faço acontecer. O peixe, pra ganhar o peixe tem mil. Mas agora pra fazer a pesca é um ou dois. Entendeu a sacada pra realmente conquistar? Porque aqui, olha... É uma pessoa muito... Vale a pena mesmo. De coração aqui, vale a pena. Tá? É alguém que... É conforme a cartilha. Tá? Espero ter ajudado e auxiliado vocês. Gratidão pela oportunidade. E vamos agora a quem se conectou conosco e quer que Nossa Senhora Desatadora dos Nós interceda por vocês. Vamos juntos? Virgem Maria, Mãe do Belo Amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito. Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos, pois são movidos pelo amor divino e a imensa misericórdia que existe em teu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre nós e vê o emaranhado de nós que há em nossas vidas. Tu bem conheces o nosso desespero, a nossa dor e o quanto estamos amarrados por causa destes nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida de teus filhos, confio hoje a fita da vida, da minha vida, da nossa vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo maligno, poderá tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor, junto a teu filho e meu libertador Jesus, recebe hoje em tuas mãos este nó. Peço-te que o desate para a glória de Deus e por todo o sempre. Vós sois a minha esperança. Ó Senhora minha, sois a minha única consolação dada por Deus. A fortaleza das minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade com Cristo das minhas cadeias. Ouve minha súplica, me guarde, me guie, me proteja. Ó seguro refúgio, Maria desatadora dos nós, rogai por nós. Assim seja, assim é e assim está decretado. E a gente se vê num próximo contato, aqui, do nosso universo, do Clarividência Online. Até a próxima. Tchau!